Vou te dar a receitinha para 5 maçãs, que dá uma quantidade legal de geleia. Você bate 5 maçãs com um copo e meio de água. Você coloca um copo e meio também de adoçante, forno e fogão, ou se você preferir o açúcar. Mas não coloca açúcar refinado não, porque açúcar refinado faz muito mal, tá? Aí você bate o formificador, vai mexendo e quando ele começar a engrossar, você espreme o suco de um limão, coloca ali e deixa dar o ponto de geleia. Olha, você paga tão caro, você pode ir em casa gastando tão pouco. Se você quer um doce de maçã, só você deixa ele apurar mais, ele engrossa mais. Agora também precisa servir com um filezinho de frango, um purê de maçã, é tudo de bom. Você pega a maçã, eu uso a casca também, lavo ela, corto ela bem pequenininha e põe na panela com um pouquinho de azeite, com um pouquinho de sal, como se fosse fazer um purêzinho mesmo de batata, tá? Deixa ela cozinhar ali, vou pôr no água aos poucos e vai pôr todo o tempero. Eu gosto de colocar até uma pimentinha que fica muito legal. Depois que tiver o ponto de purê, que ela estiver desmanchando, não precisa pôr leite não, tá? Você tira e serve com um filezinho de frango ou um filezinho de peixe, é tudo de bom. Tá vendo como é que essa danada dá para fazer um monte de coisa? Agora eu vou ensinar para vocês, principalmente as mulheres, que têm uma coisa muito séria, que tem um intestino que não funciona. Você sabia que a maçã é rica em fibras, principalmente em forma de farinha? E ela é rica também em pectina, que é para os diabéticos pegar, usar a farinha de maçã junto com a farinha do maracujá, da casca do maracujá, que é que todo mundo joga fora, que pode cortar em casa, pôr no forno para secar, depois bater no liquidificador e transformar em farinha. Então, para diabético associar a farinha de maçã com a farinha da casca do maracujá, para ajudar no controle da diabetes, é maravilhoso. Agora, o intestino funciona bem? Principalmente as mulheres? Ó, tenho aqui, ó, vou usar aqui uma colher de sopa, eu estou usando aqui um leite de soja com maçã. Se você quiser, também se pode colocar no leite normal, ou até num suco. Então, eu vou usar uma colher de sopa bem cheia de farinha de maçã, vou colocar aqui. Tem uma fibra, que é isso aqui, ó, que chama psyllium. Eu vou usar uma colher de sopa rasa, uma quantidade menor. Então, você vai misturar tudo isso aqui, ó. Se você vai bater no liquidificador, também pode. Tá, mas quem trabalha fora, às vezes não tem tempo, tá, pode misturar assim, e tomar um copo por dia, de preferência de manhã ou à noite, para ajudar no bom funcionamento do intestino. Você pensa que acabou? Não. Na maçã dá para fazer um monte de coisa? Vou ensinar você a fazer um suco agora. Para fazer uma limpeza na vesícula. Você pega, aqui eu estou usando uma maçã só. Mas, em casa, se você quiser, você vai pegar quatro maçãs. Vai lavar com casca e tudo, cortar, vai bater com um litro de água. E vai tomar um litro por dia, aos poucos. Não deve guardar para o dia seguinte. Isso para fazer uma limpeza na vesícula. É maravilhoso. Se você não quiser coar, melhor ainda, porque está aproveitando todas as fibras. Além de fazer uma limpeza na vesícula, você vai também ajudar a fazer uma limpeza no seu intestino. Então, isso aqui, para a vesícula, tomar um litro por dia. Agora, você quer um suco calmante, relaxante. O que você vai fazer? Você vai acrescentar aqui, dessa forma, para a vesícula e para o intestino. Você vai acrescentar duas folhas de capim-cidreira aqui. Um limão picado. Olha, a maçã, ela já é levemente adocicada. Nem precisa, mas eu vou colocar um pouquinho de açúcar. De coco. Fica a seu critério. Olha, porque a maçã já vem, é docinha já. Então, se puder não usar açúcar, melhor ainda. Então, eu vou bater tudo isso aqui. Isso aqui é relaxante. Melhora o sono. Melhora a ansiedade. Você fazer tudo isso aqui, um litro, e ficar tomando o dia todo, aos poucos, principalmente as pessoas ansiosas, que têm dificuldade para dormir, melhora muito a qualidade do sono e da ansiedade. Olha, rapidinho. Esse precisa de coar. Por causa das folhas. Não vai pegar na garganta. Ou pode até bater bastante também, aí não precisa de coar. Mas eu prefiro que coa esse aqui, ó. Olha que suco nutritivo, delicioso, relaxante. Gente, tudo de bom. Gente, as frutas é maravilhoso. A gente, às vezes, fica comprando, tem gente, e eu não faço isso. A minha casa não entra. Sabe aqueles suquinhos lá pronto? Rapidinho. Entendeu? Que você compra de saquinho. Aquilo ali é cheio de conservante, de açúcar e faz muito mal, ó. Vou apertar bem mesmo aqui, ó. Para tirar todos os princípios ativos. Ó, sobrou aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, isso aqui, se você quiser, você pode levar ao fogo, com um pouquinho mais de açúcar e fazer uma geleia, ou fazer um doce. Que fica delicioso, porque ele vai ficar com azedinho do limão e com sabor da erva-cidreira, que dá um doce e uma geleia maravilhosa, tá? Tá vendo quantas coisas que a gente faz com a maçã? Se eu for ficar aqui falando da maçã para vocês, eu vou ter um tempão aqui e várias dicas. Mas não deixa de colocar a maçã no seu dia a dia. Agora, eu vou experimentar. Você sabia também? Opa! Estou derramando um pouquinho aqui. Que você também pode bater o suco de maçã com a casca do limão, que fica delicioso, mas tem que servir na hora, porque senão depois ele vai amargar, tá? Mas fica muito bom se você bater a maçã com a casca do limão. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Saúde e maçã na sua vida!